E aí galera, boa tarde a todos, vamos começar aqui mais um vídeo épico, eu vou tá fazendo aí mais uma Mega Evolução aí no time, né, demorou um pouquinho mas chegou aí a nova Mega, e aí vamos ver como que vai ficar a força do time, como que vai ficar o poder do time, até a próxima Mega chegar, ou até o Red Gigas também pegar 7 estrelas, beleza? O time tá assim por enquanto, é, Shiny Mewtwo, Shiny Mega Mewtwo, Shiny Mega Kyogre, Shiny Mega Gengar, nosso Mewtwo, Shiny, nosso Shiny Mega, Shiny Rayquaza e nosso Red Gigas, Shiny Red Gigas ainda falta um pouquinho ainda, né, algumas pinballs aí pra 7 estrelas, beleza? Beleza? É, como vocês sabem, é, a próxima Mega será nosso querido Shiny Mewtwo, beleza? Vai ser o Shiny Mewtwo a próxima Mega, vai virar outro Shiny Mega Mewtwo, pra ajudar o time aí, e depois agora sim, finalmente vai ter o nosso Shiny Mega Rayquaza. Eu não vou evoluir o Rayquaza agora, por conta que, pra mim não interessa muito evoluir ele agora, por conta que eu preciso de um Pokémon que ajude mais no time, e o Mewtwo ajuda muito mais. Então, vamos lá, vamos começar a evoluir ele aqui. Primeiro vamos colocar Laranja mais 4, beleza. E, fechou. Laranja mais 4 aí, no time. Muito bom. Agora, galera, pra poder fechar aí, a Mega Evolução dele, vamos clicar em Mega Evolução, conferir se tá tudo correto aí, eu tenho 684 Pérolas, 1.100 e pouco Mega Evolutions, e eu tenho uns 50 milhões ali, certinho ali, pra Mega Evoluir. Então, sem enrolação, vamos colocar nosso segundo Mega Mewtwo na área, beleza? Beleza, galera. Temos aí nosso segundo Mega Mewtwo. Forte mesmo. Muito bom, galera. Aí, ó. Muito forte. Muito top. Só que é o seguinte... Olha aqui o tanto de poder de ataque que ele já tem. Só que é o seguinte, o meu amigo do Mewtwo, eu acabei fazendo ele de especial, e ele bate físico, então, acaba perdendo o poder aí. Então, eu vou ter que trocar aqui. Totei até essa icônia aqui, pra fazer isso aí. Mas, eu vou primeiro mudar os ataques. Vamos ver aqui. Eu vou... Cara, eu nem sei que ataque eu vou pôr ainda, eu tô na dúvida. Mas, por enquanto, galera, eu vou pôr o Ice Punch no lugar da ICB. E o Psycult que eu tenho, também. No lugar aí do... Psycult. Beleza. É... Shadow Ball e Grass Knot, galera. Eu vou... Eu vou manter por enquanto. Eu vou pensar ninto no move dele aí, o que eu vou fazer. Né? Porque eu quero fazer um pouco diferente do meu atual. O meu atual já tá perfeito. Mas, eu quero fazer um pouco diferente. Então, eu vou pensar direitinho. Né? Mas, aí já tá até bom. Né? Esse pichinho dele tá até bom. Só vou arrumar esse ataque dele aqui. Galera. Pra poder ficar mais poderoso no ataque. É... Vamos ver aqui. Eu vou tentar arrumar ele aqui. E vamos ver como que ele vai ficar. Beleza? Bom, galera. Eu vou testar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Porque... Eu tô sem coin. Meus coins foi tudo na Mega Evolução. Mas... Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco o poder de ataque dele. E que eu gaste poucos cristais. Então... Vamos tentar. Só tenho três tentativas. Então, a primeira. Não está muito bom ainda. Não está muito bom ainda. Segunda. E a última. Bom. 27. Ainda não está 100%, galera. Mas, tá bom. Acabou o coin. Acabou nos cristais também. Foi embora. Aumentou até um pouco de ataque. Se eu aumentasse para 30, ele fechava 44 mil. Mas, tá bom. Beleza? Tá bom ainda de poder. Né? Vamos usar ele assim por enquanto. Speed dele ainda não está 100%. Eu vou ter que resetar esse aqui. Para poder arrumar para ataque, né? O que ele está para arrumar? Para resetar aqui. 200 cristais. Beleza. Vamos arrumar ele aqui de novo. Beleza. Speed. E ataque. Beleza. Quase fechou aí na... Quase fechou aí com... 44 mil. Mas, tá bom. Está com a Speed boa, tudo. E é isso aí, galera. Estamos aí com o segundo Mega Meal 2. Né? Vamos ver aí o que eu vou fazer com ele aí. Por enquanto, eu vou ter que deixar ele assim. Né? Shadow Ball por enquanto. Grasso que note. Mais Punch. E... Psychote. Aí eu vou pensar ainda nos moves dele. Como que vai ficar. E aí, galera. Vamos correr agora para a segunda Mega Evolução. Que é esse Mega Request. Tá? Segundo eu vou fazer o Mega Request. E aí, na sequência, assim que ele pegar sete estrela. E eu upar ele para... É... Naranja 4. Ele já pega... Vamos aí para o Mega Request. Beleza? É... Vamos lá. Vamos correr. Dá ainda. Dá para fazer os dois, né? Eu tenho as pedras para fazer os dois. Literalmente só os dois. E aí, já fecha. Beleza? Então, é isso aí, galera. Beleza. Obrigado aí. Quem assistiu. Quem participou. Valeu aí pela ajuda. Fechamos aí com 101k de poder, galera. Muito bom. O poder tá... Tá muito bom aí. Né? Já vamos chegar aí no ranking dos mais top aí. Beleza, galera. Valeu. Obrigado aí por todos que estão acompanhando aí. E vamos aí seguir para as nossas Mega Evoluções. Falou. Beleza, galera. Valeu. Beleza. 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 Beleza.